Fala aí galera, aqui é o Fall Out You, e galera, os seguintes, estamos aqui para mais um vídeo de Disney Infinity, galera, eu te peço logo nesse vídeo, vocês deixem o seu like para mostrar aí que vocês gostam de Disney Infinity, e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha, galera, cá estamos com o Woody, o personagem de hoje, e vamos lá galera, a gente não pode bobear que acabou de cair um ano, e eu descobri uma coisa com a ajuda do Excélsio, eu fiz tudo errado na última missão que a gente recebeu, galera, a gente, eu fiz, na verdade eu fiz tudo errado, essa setinha está apontando para baixo, né, então, meio que ela está aqui embaixo, então, o que eu fui fazer, aqui tem a, aqui a caixa está aqui embaixo também, só que eu não sabia, então, eu falei que estava bugado, gente, que não está bugado, vamos lá, vamos lá, oi Rex, desculpa, mas eu não estou para conversa, aqui embaixo, sucesso, ok, ok, o simulador de combate está disponível na loja de brinquedo, o último outro exército é um mundo feito para patrulheiros espaciais, apronte as suas armas. nossa, que show, é claro que eu vou comprar um, o que é isso, cavalo-alvo, beleza, eu vou comprar, parece pequeno, mas, parece, mas no videozinho parece, não é não, agora disponível na toybox, nossa, está nessa cachoeirinha aqui, beleza, então, vamos lá, vamos prosseguir e continuar, vamos ter que encontrar apenas uma saída, saída de mim, cadê a bateria aqui, tem gente que precisa para, da power up aqui, já sei, vamos lá, enquanto constrói, não dá para construir nada para dentro, ele fica nos lembrando, mas a gente já sabe, uuuh, erra, beleza, ele gerou o terreno, agora a gente vai ter que apertar o botão, lá, sobe aqui, nossa, tá meio difícil isso aqui, tá meio complicado, mas, beleza, ok, e essa camos, a gente, a gente está ocupado, né, beleza, construímos, e até uma missão, né, e até uma missão, né, acaba de começar, eu vou sair, avisarei a você, o que eu achar, eita nós, o porquinho, mas, eu leio o livro de geologia doente, de cabo a rabo, então, eu sei que estou enfrentando aqui, simulador, vou verificar esse vulcão, para garantir que não é uma ameaça, eu vou testar aqui, simulador, eita, que show, é para testar, nossa, de gigante, eita nós, cada coisa, que mecânica, em, ok, eita nós, cada coisa, que mecânica, ok, tá na coisa, eu vou precisar de ajuda aqui, o problema com esse vulcão, é pior do que eu pensava, quanta coisa está acontecendo, no mesmo tempo, beleza, beleza, acho que deu certo, beleza, vamos lá, eu sei como fazer isso, agora, vamos lá, vamos lá, agora, vamos lá, vamos lá, eita nós, estamos bolados, ok, 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 esse hologrão, foi bem feito, em, ok, quanto, estou tendo dificuldade, gente, apontar, né, ok, meu Deus, meu Deus, tem mais alguém, que treinou, calçar, a patrulha, no espaço, meu Deus, oh, 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 nossa, quanta coisa, beleza, como é, que eu saí daqui, ah, agora, a gente pode sair, a gente já está no elevador, né, não, eu quero, sair daqui, exato, vamos lá, a gente repetiu, aquilo à toa, e, pronto, nossa, a entrega aqui, é uma anão espacial chique, nossa, entrega aqui, é uma anão espacial chique, olá, na vizinha, na velocidade da luz, na velocidade da luz, ok, sai, a caixa, cadê a caixa, a caixa aqui, eu vou jogar você, direto para o centro, eu vou jogar você, aaaah, já está chegando, maravilha, bala no alvo, a porta, a porta, a porta, o estelar, temos que repintá-los, não acha? ok, o que, tá chegando aqui, e? o que é? o que? E? o que é? A gente pegou. Ok, parece que deu certo. Caixas de hospital. Beleza. Piu. Ok. Não tá dando certo daqui. Ok. Já entendi. Ok. Ok. Beleza. Chegamos. Bala no alvo. Vamos lá, vamos ter que deixar a bala no alvo aqui. Vamos tirar isso aqui. Ok. Roupa na dog. Nossa, tava bem distante. Essa sim tava distante. Hospital. A gente não tem dinheiro suficiente pra comprar um hospital. Beleza. Mas bom, galera. Então, Juai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seu like, favorito ou compartilhem com seus familiares, amigos, colegas e todo mundo que você acha que vai gostar do nosso canal e de nossos vídeos. E galera, se não se inscrever no nosso canal, se inscreva agora pra não esquecer. Agora, se você já está inscrito, mas não está inscrito. Aviso sobre os novos vídeos, basta você clicar no sininho e estar logo no botão inscrito na página principal do canal. Assim, você receberá o aviso quando saírem os vídeos novos. E foi isso. Fui. Tchau. 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 Tchau.